E aí pessoal, aqui ó, vou colocar esse espigão aqui, nesse, nessa cruzeta aqui, que é onde cruza o frechal, né, que esse aqui é um outro modelo de frechal, que a gente usa, né, ele cruza aqui, ó, não precisa de prego, né, isso aqui tem 10 centímetros aqui, ó, certo, ó, 10 centímetros, ali também 10, certo, ó. É, eu vou ensinar pra vocês aqui, como que vocês acham o corte de cima e o corte que desce, né, do espigão, numa caída de 35%, que é o que a gente sempre vem, é o que mais usa aí, né, telhado colonial aí, hoje em dia, é isso aí, 35%, até 40%, ou 50%, né, depende da, da telha que você vai trabalhar. Vou colocar o celular aqui, ó, pra, eu vou riscar, eu vou riscar o, nessa peça aqui. Espero que, que dê pra, pra gente, quando você vai riscar o espigão, vou pegar aqui, ó, tá mais só, ó, o espigão é o seguinte, 35%, então, vamos começar daqui, ó, daqui. Aí a gente joga, deixa eu ver se aqui pega, não, tem que ser daqui pra lá, pessoal, tem que ser daqui pra lá, depois eu mostro, ó, 20 centímetros, todo mundo pergunta, ah, mas 20 centímetros, né, tem que ser 20 centímetros, a peça tem, tem 15, tem 15, tem 15, não é 7,5, não, não tem nada a ver porcentagem com largura de madeira, entendeu, tem nada a ver, aí aqui, ó, vou deixar aqui, 10, pra vocês entenderem, tá, então, é, 10 centímetros, 35% dá 3,5, correto, aqui, ó, 3,5, aí 20 centímetros, né, 20 centímetros, vezes 0.35, dá 7 centímetros, certo, tá aqui, ó, 7 centímetros, então, vou, vou riscar aqui, ó, pode ver que, que vai dar certo, pode ver que cruzou aqui, ó, né, tem 7, correto, aí, esse daqui é o caminhão da tesoura, a gente tem que saber, diz aqui, isso aqui deu 7, aí o espigão, 10 centímetros, no madeiramento, aí, quando tá o espigão, né, o espigão tá aqui, ó, vai sair o espigão, se você medir 10 centímetros, tá aqui, ó, aqui, daqui até aqui, vai dar 14 e 1, entendeu, então, a gente vai colocar aqui, ó, 10 centímetros, só que eu vou jogar daqui pra lá, pra poder dar certo, senão, senão, senão não vai, esses 10, 20, ó, esse 20 que eu tô colocando aqui, pessoal, não é 20 em centímetro não, viu, esse 20 aqui já é na raiz quadrada, que esse esquadro aqui, ó, ele tem a raiz quadrada, entendeu, essa escala dele aqui, ó, 10 centímetros aqui, ó, já é raiz quadrada, então, na hora que você vir aqui, ó lá, dá 14, ó, 14 e 2, entendeu, é, é por isso que eu falo 20 aqui, mas, é, aí, você quer ver, ó, esse 20 aqui, ó, da raiz quadrada, dá 28 e 2, ó lá, 28 e 2, certo, ó, é, é, é isso aí, então, vou arriscar aqui, ó, aí a gente vai pegar do 7 e levar lá no 28 e 2, ó, aqui tô explicando aí na calma aí, pra ver se vocês, pega o lance, então, esse daqui, é, 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 é a parte da, da tesoura, aí esse, e esse, e esse, e esse, é a parte do, do espigão, que eu vou arriscar de mais curto aqui, ó, pra não misturar, que aqui dá 14, né, 14 e 1, e 10 aqui, certo, aí, o que que a gente vai precisar aqui, ó, pra gente já, aqui já tá tudo resolvido, não precisa nem calcular mais nada, a gente vai pegar aqui, ó, esse ponto aqui, ó, daqui, até, até aqui, ó, certo, que o espigão, o espigão é esse, ó, então, esse daqui, ó, é o ponto do, do espigão, que aqui dá 3,5, certo, 35, ó, dá pra ver, né, ó, 35, 3,5, tá aqui, e aqui tá os, os 14 e 2, aí, você vai ter que pegar a medida daqui, ó, até aqui, ó, então, essa medida aqui, a gente pode considerar 14, 14 e 7, pode, pode arredondar 14 e 7, que é o pi, né, que é esse pi aí, 14, 5, 6, 14, 14 e 7, tá bom, 14 e 7, então, você vai pegar aqui, ó, 14 e 7, entendeu, 14 e 7, tá aqui, ó, deixa eu trazer mais perto aqui, é, 14 e 7, e do outro lado aqui, ó, do outro lado aqui, 14 e 2, entendeu, aí, você vai colocar aqui, ó, 14 e 7, e lá, 14 e 2, ó, daqui, ó, daqui é o corte de cima do espigão, põe aqui, ó, cima, espigão, certo, aí o corte que desce do espigão, é o 7, é o 7, por 28 e 2, ó, 7, 28 e 2, ó, daqui é o, desce, espigão, esses dois cortes que é, é esse com esse, e esse com esse, entendeu, sempre essa base aqui, referente a essa, aí, fez isso daí, você regula uma, uma suta, pro corte de cima, certo, e a outra suta, e a outra suta, o corte que desce, ó, regulei certinho, aí, pra facilitar, pra você não ficar com a suta, tá, mexendo, tem, eu fiz esse modelinho aqui, ó, sigilo, ó, sigilo, põe na caída aqui, ó, pode ver aqui, é a mesma coisa, e aqui também, deixa eu dar uma limpadinha aqui, uma ferpinha, uma dente, ó lá, entendeu, pessoal, pode ver aqui, é a mesma, o corte que desce, corte de cima, então, tá, agora vamos começar a arriscar, né, chega de conversa, eu vou deixar ele, com, 25, mesma coisa, então, a gente, já pega aqui, ó, deixa eu ver se dá pra ver ali, dá, dá pra ver, deixa eu tirar aqui pra cá, ou mais, 1 centímetro, 1,5, olha, peço, não dá nem 5 centímetros, 4,5, 2,2, 2,2, já fazer esse risco aqui, ó, aí já serve, lá, pra falar depois, pra cá, pessoal, pro outro, todo jeito tem que restaurar também, é isso aí, aqui, beleza, ele vai deixar 5 centímetros aqui, ó, certo, 5 centímetros, aí pra gente cortar aqui no nível aqui, você faz a mesma coisa, eu jogo aqui, ó, é, 28,2, pode pegar dos 10 aqui mesmo, dos 10 aqui, certo, 35, ó, fazer aquele chanfo, né, entendeu, vai cortar aí, beleza, que vai passar aqui, né, tô riscando tudo, pra na hora de cortar, ficar melhor pra ver, pra ver o corte, certo, então a gente vai pegar o pi, né, é ponto 25 vezes, vezes daqui, ó, 36 e 4, 36 e 4, a gente vai medir daqui, ó, 36 e 4, certo, 36 e 4, é a face de fora do, do fechal, entendeu, vou riscar aqui, ok, então às vezes você tem que riscar mesmo, ó, certo, aí, a peça, ela tem 5, 5 centímetros, 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 5 Aqui entra o flechal e aqui entra o outro, entendeu? Aí aqui ó, nesse daqui da face do flechal aqui ó, tá cheio de risco agora, mas tem problema não, esse daqui que é a face do flechal que tá descendo aqui ó, esse daqui a gente vai medir 5 centímetros, que é a grossura do caibro, certo? Vai apagar um pouco desses riscos aqui pessoal, senão a gente acaba errando, ó, todos esses riscos aqui ó, pra não confundir nós né, certo? A gente faz esses estouros assim, pega uma ponta de madeira né, que não tá usando, aí fica melhor, aí ó, então tá, aqui é o caimento, então aqui ó, pra frente que vai ser o nível, certo? Aí aqui ó, vai descer esse risco aqui e esse aqui também, esse e esse também, esse e esse aqui ó, entendeu? Aí agora não vai riscar esses dois aqui também, esses dois aqui ó, descendo. aqui ó, descendo. Isso daqui ó, descendo. Esse caçufa mesmo. Esse, 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 esse daqui ó, beleza? E esse aí, todos esses, esses riscos aí. Então aqui ó, aqui é o 5 do caipo, certo? Então aqui a gente vai passar o esquadro aqui ó, aqui, certo? Aqui também ó, a gente vai virar, virar esse risco aqui ó. Aí aqui a gente vai apanhar os 5 centímetros, quer ver como é que vai dar certo? Olha aí ó, tá vendo pessoal? Aí ó, certo? Aí aqui, aqui a gente leva esse corte pra lá, né? Regula os quadros certinho, olha lá. Aqui, aqui ó, certo? Isso daqui tudo é isso aí ó. E aqui, ainda vai cortar um pouquinho aqui ó, por causa do nível, né? Mas, coisa que o nível deu aí, então vai ser aí. Certo? Muito certo. Agora, agora aqui, esse daqui vem pra frente aqui ó, certo? Esse daqui também vem pra frente. Esse daqui é o queixinho que vai dar lá dentro lá. Aí. Aí, esse daqui, mesma coisa. Aqui vem pra cá. E esse daqui vai pra lá. Certo? É isso aí. Aí, pra ajudar nós, vamos fazer um corte aqui ó. Um corte aqui. E outro aqui ó. Isso daqui é pra facilitar o corte. Vamos cortar aqui ó, com a serra, né? Aqui com a serra. E aqui com a serra. Tá tudo riscada. Agora vamos fazer o serviço, né? Tá gravando. Não posso perder esse vídeo. Não posso perder esse vídeo. E aí E aí E aí Vamos lá. Vou evitar que eu corte aqui Vou para aqui Porque senão eu perco aquele risco lá, entendeu? Então eu vou tirar só uma pontinha aqui Esses cortinhos aqui ajudam muito na hora de tirar Tirar aqui de formol Tirar aqui de formol Tirar aqui de formol Tirar aqui de formol E aí 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 O negócio é meio demorado mesmo, não tem jeito não, o negócio é embaçado. O negócio é um bom dia, não tem jeito não, o negócio é mais difícil. Aqui é só para poder passar o corte do outro lado, daí eu tiro no formão, aí é rápido. Entendeu? Aqui é só saiu só. Agora eu vou acabar de cortar. Morando é, bicho solto na goiaba, bicho é zoador mesmo, gente boa, cara. Vou marcar tudo aqui, né? O serviço que é raridade hoje em dia, difícil, hein? Mas tem hora que a gente usa, né? Usamos muito quando é padeiramento à vista. Aí eu uso esse sistema aqui. Muito bom. Vou acabar de chegar aqui. Descer aqui vai na manha. Depois pode descer o martelo. Tchau. 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 Chega o cerote aqui, pessoal? Acabar de enxergar esse corte aqui que ele não enxerga pelo fim. Agora vai render. Vamos lá. A chamadeira é dura, porque é a peróba do norte, a chamadeira. A peróba do norte. É boa. Muito boa. A madeira dura. Tirando aqui. Senão não sai lá não. Aqui até dá para tirar as tico-tico, sabe? Aí no furo, né? Aí entra o caralho. Vai amarrar. Aí no furo monta melhor. Não é todos que tem condições de comprar. Tipo tico-tico. Aqui é ferramenta manual. Carpentaria pura. Tem que ser assim. Artesanal. Certo? Agora eu vou... vou riscar o meio aqui, né? Primeiro dois. Vamos cortar. Tá vendo? Aí. Agora entra para o serrante. Agora só o serrante. Ah, eu vou... Ah! Ah! Ah, eu vou... Ah! Ah! Abertura Abertura Já está na hora de cair na esta linha Vamos lá. 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 Vamos lá.